Fala meus queridos, como é que vocês estão? Tina aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês de primeiras impressões. Lembrando que nossos vídeos de primeiras impressões é como o nome diz, são vídeos onde a gente compra equipamento, utiliza equipamento e eu trago as minhas impressões, boas ou ruins sobre equipamento. Não é unboxing, não estou mostrando o site que compra, nada disso. Vamos lá, hoje nós vamos estar falando sobre o tripé da Benro, tá? É o tripé, ele é o KH26NL, ok? 26NL. Hoje em dia o ENL já não está mais em linha, ele saiu de produção, ficou o P no lugar, KH26P, ok? O nosso que nós vamos falar é o ENL, é praticamente igual, eles são muito iguais. Qual é o grande detalhe desse tripé? Ele é um tripé com custo-benefício bom, ele vem com um casezinho dele que é super top, o peso dele é muito bom, a gente vai falando isso sobre várias etapas dele. Deixa eu apresentar para vocês eles, para vocês terem uma boa noção sobre o tripé. Ele é um tripé que ele chega, algumas anotaçõezinhas assim, eu fui meio que tentando fazer, alguma coisa talvez eu precise dar uma conferida, mas é coisa rápida. Vamos lá, a altura, ele chega a 1,84,5, ou seja, 1,84, altura máxima dele, altura mínima 87 centímetros, também ele diz 87,5 de acordo com o manual, mas 87 centímetros a altura dele. A cabeça dele é uma cabeça semi-hidráulica, ela não é hidráulica, cara. Ele tem fluidos hidráulicos ali dentro, alguns podem questionar, não, mas tem fluido hidráulico e é hidráulico. Cara, se você pegar esse tripé, você vai perceber que ele não é um tripé totalmente hidráulico. O tripé que eu estou filmando vocês é um tripé hidráulico. Estamos aqui com a nossa companheira aqui embaixo, nossa parceira dela, anda, se chacoalha, faz parte do vídeo, ela nos acompanha. Vamos lá, voltando. O nosso tripé, então, esse tripé que eu estou filmando vocês é um tripé cabeça hidráulica. Se você pegar o tripé, você coloca a mão nele, você consegue fazer toda a movimentação, praticamente com um dedo, no sistema hidráulico. Esse sistema semi-hidráulico, ele dá meio que uma travadinha. Ele é macio, ele vai gostoso, é muito funcional. Mas eu não achei ele com a cabeça tão fluida gostosa. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas já estou dando as minhas primeiras impressões sobre o produto, ok? Ok, ele é um tripé todo de alumínio, com as partes plásticas, que são as partes de regulagem, os travamentos e tudo mais. Todo o resto dele é alumínio. Então, ele não é um tripé muito leve, muito leve, perdão. Ele não é um tripé muito pesado, mas ele também não é super leve. Ele é numa categoria tripé, feito para aguentar até 5 quilos ele é feito. Então, ele aguenta aí filmadoras grandes, ele aguenta câmeras com todo o seu kit em cima, com follow focus e por aí vai. Então, até 5 quilos é um peso bem considerável, né? Ele tem, na verdade, na sua caixa, ele vem com 4 quilos e... 4 quilos aproximadamente. É o peso dele quando você compra. Aonde vem o case, né? Vem o case dele, aonde vem o tripé, aonde vem cabeça, aonde vem sapata e aonde vem umas ferramentazinhas junto com ele, manual. Então, dá aproximadamente 4 quilos. Então, ela tem dois estágios de travamento. Nesses dois estágios de travamento, o sistema de trava é plástico. Ruim? Não achei ruim. Às vezes ele é meio duro no movimento da trava, mas ele é bem funcional. Sistema de liberação dele, a trava de liberação dele, de engate rápido. Ele tem essa pata de engate rápido nele, em cima, aonde você coloca e retira a câmera com muita facilidade. Ele é muito simples. Nível bolha. Então, ele tem um nível bom ali em cima, para que você possa estar conferindo a câmera, ver se ela está no prumo, se ela está no nível correto. Isso é muito bom, isso ajuda muito a gente no momento. A cabeça dele, ele tem a base bowhead. O que é a base bowhead? A cabeça dele, embaixo dele, bowhead é aquela cabeça que ela gira. Como diz o nome, ela é feita para ela girar. Você tem embaixo um sistema de regulagem bowhead. Então, você consegue colocar a câmera no prumo, mas às vezes o piso é ruim, o piso é irregular. Aí você consegue mexer nessa trava embaixo e regular a câmera e colocar a câmera exatamente no formato que você quer. Ele tem um sistema de pan e tilt que é legal. O que eu não gostei no sistema de pan e tilt dele, são as travas laterais. Então, a tua câmera está travada, está parada no sistema de tilt. Então, para quem não lembrar, tilt, o movimento de cima e para baixo. Então, você precisa fazer um movimento ali. Você vai ter que soltar o tripé para mexer. A hora que você solta aquela trava, ela sempre dá um leve tranquinho. Então, dependendo do movimento, você tem que deixar bem frouxinho aquilo ali, num nível em que a câmera não pese, não tombe, para que você possa fazer. Isso eu achei ruim tanto no pan quanto no tilt, essa movimentação que ele faz. O tripé, em geral, ele é muito bom, gente. O peso, como eu disse, o custo-benefício dele é sensacional. Eu vou falar assim, ele tem esse tripé à venda no mercado livre. Vou falar para o mercado livre, na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.900. Ok? R$ 1.200 a R$ 1.900. Se você colocar na ponta do lápis, que é um tripé profissional, um tripé power, vamos dizer assim, cara, porque o problema é o seguinte, o tripé que eu estou filmando vocês é um tripé baixo, é um tripé que chega a 1,50 de altura, aproximadamente. 1,50 de altura, às vezes você precisa de mais altura para poder fazer certos takes. Eu estou dizendo assim, se você vai fazer uma, por exemplo, vou fazer uma filmagem de um evento social, coisa assim, você vai precisar de altura, muitas vezes, né? Uma palestra, um workshop, um congresso, você vai precisar de mais altura. Aí, para não precisar usar o praticável, você tem um tripé alto que você consegue fazer essa movimentação. O sistema de braço lateral dele ali, que você faz com que você possa movimentar e ter o giro para os lados dele, é bem legal também, o sistema é bem bacana. Acho que ele poderia usar o sistema do braço do S6, por exemplo. Nós temos o monopé S6 aqui, que é um que você tem regulagem, onde você consegue deixar ele mais curtinho ou mais longo, né? Esse curto ou mais longo. Esse não, ele é fixo, ele tem um tamanho fixo, Onde o que você consegue somente é ter o sistema de catraca que você joga para baixo, para cima e só. Esse é o sistema que você tem com o braço dele. No geral, esse tripé, ele é muito bom. A sapata dele embaixo, ele tem uma base de borracha, que é bem legal para a proteção ali da câmera quando você faz o apoio dela no chão, para que ele não fique pendendo para um lado nem para o outro. No geral, no geral mesmo, ele é muito bom. É um tripé que vale a pena o custo-benefício? Vale. O Benro nós temos monopéras, temos triperas, temos diversos equipamentos da Benro. E todos os equipamentos que a gente tem deles são muito satisfatórios. Custo-benefício bom, leves. Algumas questões, às vezes, de acabamento da Benro, eu acho que falta um pequeno talentinho deles. Quebra muito fácil, descola muito fácil. Eu acho que esse é o defeito. Mas no geral, vale a pena o custo-benefício? A questão das travas, você se acostuma. A questão de como ele é mais durinho ou mais macio, para que você possa fazer as pans e as tilts, eu acho que também você consegue se acostumar no final. Vale a pena? Vale a pena. Minhas primeiras impressões sobre esse tripé, eu acho que, pelo custo-benefício, eu já disse isso dez vezes, vale a pena comprar. Se eu conseguir, eu deixo o link aqui de onde a gente comprou, e aí você dá uma olhada embaixo. Lembrando que nesse canal nós temos diversos vídeos, nós temos vídeos de podcast, nós temos vídeos de cortes de podcasts, que é o nosso grande carro-chefe aqui no canal, mas desde mais de dez anos atrás, a gente faz os vídeos de primeiras impressões e pequenas vídeo-aulas, onde a gente tem muita visualização e gosta de passar no conteúdo. Lembrou? Se valeu a pena para você, já deixa seu like, a gente agradece. O Tina deixa aquele abraço para vocês. Até mais. Um abraço!